Time Simone Simaria Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar O meu sofrer e a minha dor Sou igual ao sabiá Quando canto essa tristeza Vejo o galo retiçar Nessa viola Canto e gemo de verdade Cada guarda Representam a saudade Eu nasci naquela serra No ranchinho à beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Príncipe ou barulhão Nessa viola Canto e gemo de verdade Cada guarda Representam a saudade E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Devagar vai se sumindo E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo 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 Devagar vai se sumindo